O repórter Tiago Muniz, o repórter Tiago Muniz está na porta da casa do ex-presidente Michel Temer. Tiago Muniz, as últimas informações, qual a previsão, Tiago? Bom dia. Bom dia, Tiago Berrach, bom dia a todos. Ainda não há previsão para essa movimentação. E eu explico por quê. O que acontece a partir de agora? Como nós acabamos de ouvir, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou o mérito do habeas corpus, mas não é ele efetivamente que vai executar os trâmites para essa nova prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer. A partir de agora, a bola está com a sétima vara criminal federal do Rio de Janeiro, que é liderada nesse momento pela juíza Caroline Figueiredo nas férias de Marcelo Bretas. Então, nós devemos ter aí o recolhimento do alvará de soltura que havia retirado Michel Temer da prisão, no caso da prisão dele, ele estava lá na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, esse alvará de soltura é recolhido e aí é expedido um novo mandado de prisão, tanto para ele como também para o Coronel Lima. Como a gente já até ouviu do próprio presidente, ele pretende se entregar. Então, como há essa facilidade, nós não devemos ter aí um comparecimento ostensivo de viaturas, ele não deve ser pego no meio do caminho, como aconteceu na prisão do dia 21 de março. Ele deve, provavelmente, sair aqui da casa dele, na região de Alto, de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, e então se dirigir ao local designado pelas autoridades. E ainda não é possível dizer exatamente que local será esse, porque isso deve ser definido também no mandado da juíza. Mas ele pode, se ela entender, se a juíza entender, ela pode solicitar que o Temer se apresente na superintendência da Polícia Federal em São Paulo. E a partir daí, que ele seja transferido em alguma data para o Rio de Janeiro, que é de onde partiu a operação descontaminação. Ainda não tem essa informação. O fato é que, como essa rendição, essa entrega, ela deve ser negociada sem aí a necessidade de a polícia perseguir, de procurar, então o próprio presidente, o ex-presidente Michel Temer, deve se apresentar aí sem maiores intercorrências. Mas como ainda não há informação de que esse mandado tenha sido expedido, de que a sétima vara tenha feito todos os trâmites, é isso que está sendo aguardado. Aqui na Zona Oeste de São Paulo, nós não temos nenhuma movimentação visível da casa do ex-presidente Michel Temer. É uma casa de muros altos. Dá para dizer assim que a gente só vê o lado de dentro se o pessoal quiser que a gente veja, né? Então, não dá para ver nenhuma movimentação por enquanto. A movimentação é muito grande. Eu vou até pedir para o nosso cinegrafista João Montanço, para quem nos acompanha por imagens, mostrar que está cheio de imprensa. Tem imprensa do Brasil e do mundo todo por aqui. Então, dá para observar que muita gente está na expectativa para saber efetivamente como isso vai acontecer. Mas, por enquanto, de autoridades e de pessoas da própria casa do ex-presidente, por enquanto a gente não observa. Portanto, o momento é principalmente de expectativa aqui na Zona Oeste de São Paulo, de onde nós voltamos aos estúdios. Tiago. Até já, Moniz, você volta, professor Vila. Olha, em termos de raciocínio lógico, né? Presumo que seja lógico o que eu vou dizer. Se entra a prisão e agora, a primeira e agora, se o motivo foi da prisão anterior impedir que destruísse provas, ele pode ter destruído nesse interregno. Se o problema era coagir de estímulos, ele pode ter feito nesse período. Eu acho que, sinceramente, já falei tantas vezes aqui sobre o Michel Temer, eu acho o seguinte, que essa nova prisão, eu sei que é o fim do habeas corpus e tal, que caiu por dois a um, etc. Mas eu acho totalmente desnecessária. Sinceramente, eu não entendo a justiça como vingança. Para mim, justiça é uma coisa, vingança é outra. E, sendo assim, me parece o retorno do ex-presidente, que tantas vezes eu sempre quero que seja esclarecido os casos de corrupção, as ações gravíssimas que o envolvem. Mas, nesse caso, é mais um espetáculo, eu acho. Eu acho que é um espetáculo imediato, porque ele não coloca em risco a ordem social. Será que ele coloca em risco? Ninguém sabe que o Temer existe mais. O Temer parece um personagem da antiguidade da Mesopotâmia, com o Sargão II, lá na Síria, no século VII a.C. Ninguém lembra mais dele. O que ele tem de pagar na justiça os crimes atribuídos, é réu em seis processos? Sim. Agora, esse tipo de prisão é imediata que desnecessária. E faz a gente levantar algumas perguntas. É que uma delas só, para não se estender muito, né? Por que o Fabrício Queiroz, até hoje, não foi depor? Temos de tratar todos iguais. Por que não houve um espetáculo imediato em relação ao Fabrício Queiroz, que é um bandido, e da mesma forma com o ex-presidente da República, Michel Temer? Queria só saber, é só uma pergunta. Queria que a polícia me respondesse e o Ministério Público.